A noite é seu, mais uma vez você não veio Sinto alguma coisa morrer dentro de mim Meu coração de tanta solidão já não aguenta Chorar a sua ausência, viver a dor de lhe esperar Assim quero lhe encontrar e ver o seu sorriso Alegrar a minha vida no brilho do seu olhar Quero compartilhar com você o sentimento Estarmos juntos todo momento na cumplicidade a dois Amar, amar, amar Amar, amar, amar A noite é seu, mais uma vez você não veio Sinto alguma coisa morrer dentro de mim Meu coração de tanta solidão já não aguenta Chorar a sua ausência, viver a dor de lhe esperar Quero lhe encontrar e ver o seu sorriso Alegrar a minha vida no brilho do seu olhar Quero compartilhar com você o sentimento Estarmos juntos todo momento na cumplicidade a dois Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar